GOOOOOOOL Eric recebeu um passe espetacular No Lucas O Zorasteiro, o cara ele bateu Tadeu fez uma grande defesa Mais na sobra o Luciano Bate de pé esquerdo Vai estufar a rede Abre o placar para o São Paulo No bolubim, Luciano São Paulo 1 Goiás 0 Recebe a bola Luiz Gustavo Tem espaço, tem liberdade Até para bater para o gol Espalma o Tadeu, sobe para o Caleri Bate gol GOOOOOOOL Tricolor Caleri 9 no 9 No primeiro gol do Luciano O Tadeu defendeu o chute do Caleri Agora não Tadeu Agora o Caleri deixa sua marca Num chutaço do Luiz Gustavo Como está jogando bola o Luiz Gustavo Chutaço de fora da área Tadeu espalmou no pé de quem Caleri o artilheiro Bate de esquerda No canto esquerdo Faz o segundo do São Paulo Vim para Caleri Beijo escudo do Tricolor São Paulo 2 Goiás 0 Goal 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 Tchau, tchau.